A força-tarefa realizada na manhã desta sexta-feira envolveu três órgãos, o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, a Agência Natural de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e a Receita Estadual. A fiscalização ocorreu em nove postos de combustíveis de Poços de Caldas e Região. Nos locais foram averiguados documentos, placas de preços, adesivos obrigatórios, entre outros. O objetivo é proteger o consumidor para garantir que ele está comprando combustível de qualidade e também que a bomba está fornecendo para o veículo dele a quantidade que está dita no visor. Essa conferência é feita pelo IPEM e em todos os bicos também fiscalizados. Este posto de combustível atua desde 1989. Ano após ano, recebe a fiscalização. Para o comerciante, isso é muito importante, porque nós podemos assegurar para o nosso cliente a qualidade do produto e do serviço. Agora, para o consumidor, ele vai ter a segurança de estar comprando um produto de qualidade e também abastecendo no equipamento que foi aferido. De acordo com a equipe de fiscalização, o levantamento final dos locais registrou cinco infrações. Quatro por painel de preço em desacordo com a legislação e um porque ele estava comercializando GLP, gás, sem autorização da ANP. Vale destacar que o consumidor conta com atendimento ao cliente da ANP, ligando no 0800 970 0267. A ligação é gratuita e é para o consumidor fazer qualquer denúncia ou tirar dúvidas nesse canal.